Nesta segunda-feira, as comemorações do aniversário de 253 anos com apresentação gratuita para moradores e turistas. Veja como é que foi. Foi com muita empolgação que a Big Time entrou no palco montado na Praça dos Namorados para celebrar os 253 anos de Guaratuba. O público lotou espaço reservado para o show e acompanharam cada sucesso interpretado pelo grupo. O evento encerrou as comemorações da cidade de Guaratuba. O prefeito Roberto Justus prestigiou o evento ao lado da população. Eu gosto muito. Eles têm um carisma sensacional, espetacular. E são bons, não são? Muito feliz, dia de festa, dia de inaugurações, entregas e agora esse momento de confraternização. Quero agradecer a você, todo o pessoal da TVCI, o público que nos assiste, por todo o carinho que a gente tem recebido ao longo de todos esses anos. E dizer que contem sempre com a gente. Guaratuba está de portas abertas para todos vocês. A secretária de Educação, Fernanda Monteiro, também participou da celebração. A secretária se despede da pasta em maio e fez um balanço da sua gestão. Coração apertado, mas cheio de gratidão, porque eu sei que saio daqui para um outro grande desafio. E quem me trouxe ao longo desse caminho, né? Eu digo que se a gente ver mais longe é porque a gente está sobre os ombros de gigantes. E essas mulheres maravilhosas da educação foram isso para mim. Então saio certa de que dei o meu melhor junto com essa equipe, que avançamos muito, que tivemos conquistas importantes. Assim que o show começou, o grupo desceu do palco e interpretou diversos sucessos. E apresentaram versões adaptadas, fazendo a festa na cidade. Morar aqui é maravilhoso. Aqui é tudo de bom. Aqui é o paraíso, né? O nosso paraíso, o nosso quintal de casa aqui. Tudo de ótimo. Amo morar aqui. E aí, para fechar, uma boa música. Gostou do que tocou? Eita, perfeita, perfeita. Estava tudo maravilhoso. Estava tudo de bom. Olha, tudo de bom. É especial. O aniversário tem que ser comemorado. É, para a gente poder aproveitar tudo isso que está sendo apresentado, é muito bom. Para a alegria da galera, né? O público presente curtiu bastante. Eu tenho certeza, eu já fui na apresentação dessa banda e é muito legal.